Se você soubesse como estou agora Tão triste sem você nesta solidão Voltava então correndo pra este seu nego Que tanto lhe deseja ó minha paixão Vem matar minha sede e me levar pra cama Te amo e suplico pelo teu perdão Vê se volta logo Não tem nada a ver esta separação Assim a gente acaba com este sofrimento Amor tenha certeza aprende a lição Vê se volta logo Não tem nada a ver esta separação Assim a gente acaba com este sofrimento Amor tenha certeza aprende a lição Se você soubesse como estou agora Tão triste sem você nesta solidão Voltava então correndo pra este seu nego Que tanto lhe deseja ó minha paixão Vem matar minha sede e me levar pra cama Te amo e suplico pelo teu perdão Vê se volta logo Vê se volta logo Não tem nada a ver esta separação Assim a gente acaba com este sofrimento Amor tenha certeza aprende a lição Se você soubesse como estou agora Tão triste sem você nesta solidão Voltava então correndo pra este seu nego Que tanto lhe deseja ó minha paixão Vem matar minha sede e me levar pra cama Te amo e suplico pelo teu perdão Vê se volta logo Não tem nada a ver esta separação Assim a gente acaba com este sofrimento Amor tenha certeza aprende a lição Vê se volta logo Não tem nada a ver esta separação Assim a gente acaba com este sofrimento Amor tenha certeza aprende a lição Vê se volta logo Vê se volta logo Não tem nada a ver esta separação Assim a gente acaba com este sofrimento Amor tenha certeza aprende a lição Vê se volta logo Não tem nada a ver esta separação Assim a gente acaba com este sofrimento Assim a gente acaba com este sofrimento Amor tenha certeza aprende a lição Vê se volta logo Não tem nada a ver esta separação Assim a gente acaba com este sofrimento Amor tenha certeza aprende a lição Amor tenha certeza aprende a lição